São 12 horas e 33 minutos, vamos trazer informações sobre um assassinato. O prefeito de Maraã, Cícero Lopes, foi morto ontem, na tarde de domingo, com um tiro nas costas. Quem vai trazer as informações pra gente é o nosso repórter Danilo Alves, na tela. É isso mesmo, o prefeito do município de Maraã, que fica a 634 quilômetros da capital, Cícero Lopes, foi assassinado na noite de ontem, com um tiro nas costas. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 7h30 da noite. Cícero voltava pra casa quando foi abordado por dois homens em um carro, quando foi atingido. A polícia bloqueou as saídas da cidade, tanto na área terrestre quanto fluvial, para facilitar o trabalho dos policiais. Mas, até o momento, ninguém foi preso. O comandante da Polícia Militar, Marcos James Frota, afirmou que o vice-prefeito, Luiz Magno, que é apontado pela população como um dos mandantes do assassinato, está sobre abrigo na 60ª Delegacia Interativa do município. A polícia trabalha em duas linhas de investigação, uma em relação ao atentado e outra a latrocínio, que é roubo seguido de morte, pois o veículo do prefeito foi roubado. Na manhã de hoje, mais 15 policiais militares e outros policiais civis chegarão ao município para dar apoio às investigações. O caso também será registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves, para o Agora. Obrigada, Danilo. A gente vai agora falar com o nosso correspondente Interfé, Augusto, que vai trazer informações para a gente sobre como é que está essa linha de investigação e se já evoluiu em alguma informação hoje pela manhã. São 12 horas e 35 minutos. Augusto, me ouve. Ok, Márcia. De ouço, sim. Augusto, um dos suspeitos é o vice-prefeito. Como é que a polícia está trabalhando aí essas investigações da morte do prefeito Cícero Lopes? Exatamente, Márcia. A hipótese é que, de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, eu distingui que há apenas a hipótese de ele ser adversário político, né? E não um rival pessoal, como saiu na matéria do Danilo. Como muitos sabem que seu principal adversário político é o seu vice, a população já queria bater nele, né? E então ele está brigado, como o Danilo falou, na delegacia lá de Maranhão. Não preso, mas sob segurança da polícia. Essa informação que nós obtemos e como também a matéria prosseguiu, os policiais chegaram à cidade de Maranhão hoje pela manhã, assim também como foi acompanhado com perito criminal, que foi diretamente daí de Manaus, da cidade de Maranhão, para averiguar direitinho essa situação. E a informação que nós temos é que os policiais teriam chegado a essa conclusão por causa de determinados fatos. Um deles é que eles teriam dito que apenas foi disparado um tiro de espingadas do calibre 12, um tiro certeiro nas costas do prefeito, do lado esquerdo, que ultrapassou o corpo, atingindo o coração. O atilhador tinha preparado tudo para a fuga, e fontes da nossa reportagem, para a nossa reportagem, contam que logo após o assassinato do prefeito, uma lancha potente saiu do porto da cidade. Maranhão conta com nove policiais militares e dois civis, e todos estão empenhados em localizar o assassino, que ainda não foi encontrado, está sendo procurado pela polícia militar. E como a maneira também do Danilo acrescentou, policiais da PM foram encaminhados à cidade de Maranhão para averiguar e também para dar logística o possível levantamento e também a realização de revistas de local em local. Augusto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tinha uma lancha preparada, mas o veículo dele também foi roubado. Como é que ficou, afinal de contas? Era mais de um envolvido nesse homicídio? Um fugiu na lancha e o outro levou o carro? Ou se tem até agora mesmo uma pessoa participando desse crime? Uma pessoa apenas participando até o momento, né, ô Márcia? E temos também a informação de que o assassino estaria de tocar esperando Cícero chegar em casa. Ele estava escondido no terreno de uma escola. As últimas informações que chegaram à nossa redação são de que policiais de Maranhão manifestaram essa opinião de que o crime foi planejado. Ou seja, não foi algo cometido por alguém no momento de raiva, mas sim por um matador de aluguel e, com certeza, um matador profissional. Ok, Augusto. Muito obrigada. A gente aguarda outras informações no Jornal em Tempo, às 6 horas e 15 minutos da noite. Viu, Augusto? Muito obrigada pela participação. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível essa questão aí, porque tem muitas questões aí que precisam ser desvendadas aí, explicadas para a sociedade, tanto de Maranhão quanto para a gente aqui da capital do Amazonas. O nosso governador do estado, José Melo, lamentou a morte do prefeito e também se pronunciou com relação a esse crime acontecido em Maranhão. Bem, o primeiro eu quero só lamentar. Cícero era um amigo extremamente querido, um prefeito operoso, atuante, que se dedicava muito ao seu município. Ontem à noite mesmo, nós já providenciamos, às 5h30 da manhã, os aviões já saíram com os investigadores, e também com uma estrutura técnica da polícia e mais um contingente maior de policiais, para garantir a ordem de um lado e esclarecer esse assassinato. O assassino veio por trás, atirou nas costas. Ninguém sabe a motivação, mas é nosso dever apurar de forma muito forte para prender quem fez isso. Afinal de contas, foi um cidadão, um pai de família, um avô, uma pessoa que fazia um grande trabalho, que construía em favor do seu município, que trabalhava. Cícero era uma dessas pessoas extremamente dedicadas. Então, eu só posso te dizer que, como amigo, lamento de forma muito profunda a família, essa perda muito grande. Como governador, determinei todas as providências para o esclarecimento do caso. Muito obrigada. A gente está acompanhando aí informações do nosso governador, que lamentou a morte do Cícero Lopes, prefeito de Maraã. O corpo dele está sendo velado, nesse momento, na Câmara Municipal de Maraã. E ele vai ser enterrado em Quari, cidade natal do prefeito. A gente vai encerrando o programa da comunidade. Como eu disse, outras informações você acompanha no nosso Jornal em Tempo, logo mais às 6 horas e 15 da noite. Uma boa tarde para você. Até amanhã.